E aí, clã? Beleza? Eu sou a Isa e hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo um pouquinho diferente. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu setup gamer, tipo, tudo que tem aqui, onde eu jogo, sabe? Meu teclado, meu mouse, meu CPU, meu monitor, tudo. Vou mostrar pra vocês, tá bom? Tudo isso que eu tenho ficou mais ou menos uns 4 mil reais com um bom custo-benefício. Tipo, ficou barato pela qualidade que ficou o meu computador, porque ficou muito bom. Roda vários jogos, tipo, roda GTA, roda Resident Evil 7, o FPS no LoL fica uns 300 quando eu tô na base. Aí quando tá na Teamfight fica, tipo, uns 190 por aí, tá bom? Vou mostrar tudo aí pra vocês o vídeo e eu vou deixar também embaixo na descrição, tá bom? O nome certinho das coisas, processador, monitor, essas coisas. Caso você se interesse, você pode pesquisar lá no Google, não sei, em algum site da sua preferência, pesquisar essas peças e montar o seu computador, tá bom? Lembrando também que o computador ficou 4 mil, só que com um monitor, porque eu não tinha um monitor. Mas se você já tiver um monitor, você vai economizar aí o quê? Uns 800, 700 reais, tá bom? Então é isso aí, espero que vocês gostem. Então, vamos pro vídeo! Bom, gente, esse aqui é meu gabinete, tá bom? Ele é da Vinic, o modelo dele é Eruption V2 e eu gostei muito dele, porque ele tem luzinha e também ele parece ser bem resistente, então ele é um ótimo gabinete pelo preço dele, que foi uns 170 reais, se eu não me engano. Bom, esse aqui é meu teclado e meu mouse, foi um kit que eu comprei, tá? Eles vêm junto, troca as cores e tudo, faz uns paranaui aí. Ele é da Thermaltaker Commander, eu gostei muito dele, principalmente pelas luzes e também porque as teclas dele são bem altas, então é bom pra digitar e também pra jogar, então eu gostei muito dele. O mouse também troca a cor e o teclado também, então eu gostei muito dele. Essa aqui é a minha webcam, tá? Ela é da Logitech, 720p, ela grava em HD também e eu gosto dela, apesar da maioria dos meus vídeos eu gravar pelo celular, pela câmera do celular e quando eu faço live eu uso ela, eu gosto bastante dela. Esse aqui é meu monitor, tá bom? Ele é da LG, 23 polegadas. Eu esqueci de falar o preço da minha webcam, ela foi uns 80 reais por aí e esse monitor foi uns 700 também, foi por aí, tá? Essas daqui são as minhas caixinhas de som, tá? Essas duas juntas, é, elas têm duas juntas, né? Elas são da Vinic também, eu paguei 20 reais nessas duas e o som delas pelo preço é muito bom o som. Esse aqui é meu fone, ele não é de uma marca muito boa, assim, mas pelo preço, que foi, se eu não me engano, 50 reais, tá? Pelo preço dele, eu achei ele muito bom. Mesmo tendo quebrado o microfone, o som que sai dele é muito bom, tá? Então, pelo preço eu achei ele ótimo. Esse meu processador, ele é AMD, tá bom? Ele é octa-core, de 4 GHz, e a memória do meu computador é de 8 GB, tá bom? Essa memória é suficiente pra você rodar, pra você jogar qualquer jogo. Tipo, eu tenho aqui baixado no meu computador Resident Evil 7, tem o LoL também, vou baixar GTA. Não adianta você falar que tem um computador com memória 8 GB e tem um processador e uma placa ruim, tá? É... o meu... a minha placa de vídeo, ela é da GeForce, tá? GTX 1060, de 6 GB, eu vou deixar tudo aí embaixo na descrição pra vocês, então dá uma lida aí, porque vai tá tudo mais certinho aí, tá bom? É... bom, gente, e meu HD, ele é de 1 TB, tá bom? Então, isso também é muito bom. Eu gastei uns 4 mil reais, mas é o que eu falei, é o custo-benefício, né? Então, tipo, eu paguei 4 mil reais, mas o computador é muito bom, eu posso jogar qualquer jogo que eu quiser, eu posso jogar LoL no FPS bom. Então, é... compensou, tá? Esse dinheiro. E também, é... o monitor, só ele, foi 800 reais quase. Então, se você já tiver o monitor, você acaba gastando bem menos, um computador muito bom. Então, eu vou deixar aí embaixo, lembrando que meu PC foi montado, eu não comprei ele pronto, eu fui pegando as peças e montei. Então, eu vou deixar aí embaixo todas as peças que eu usei, é... pra vocês, caso vocês queiram montar o de vocês, tá bom? Vou deixar aí embaixo as peças, tá? Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau! Tchau!